Música Aqui Zezinho, o Danilo Gentili convidando a gente pra ir de noite Ah, já vou dizer que eu não vou, não, ele vai armar pra mim, armou pro Rodrigo Góes, não vai armar pra mim Opa, fala pessoal como é que eu vou, tudo bem? Olha aqui, esse aqui é o grande The Rock, eu acho que todo mundo conhece ele, esse cara, eu vou abrir um negócio bacana dele aqui Ele tentou dar um tumé na DC, velho, lembra do Black Adam, lembra do Black Adam, lembra? Então, ele, cara, eu fiquei sabendo que no primeiro dia, no primeiro dia, ele fez uma exposição das tequilas dele lá no cinema Eu fiquei sabendo, o cara é, o cara uniu o útil ao agradável, o negócio dele com o hype, sensacional Então ele ficou mal com a DC, tanto é que pararam com tudo Mas isso aqui a gente tá trazendo, porque aí ele ganhou pontos com a gente, velho Parabéns ao The Rock, por tá fazendo um exercício ruim, horrível, que tá na moda A gente vai explicar, me mandaram isso aqui lá no Instagram, o meu Instagram está aqui, depois você segue lá Agora você vai dar o seu toba, o que é dar o toba? Clicar no sininho pra receber as notificações Compartilhar esse vídeo, dar o seu like Porque, ó, o Zezinho morreu de trembolona, sabe o que é trembolona? Tá na moda também, né? Infelizmente, morreu de 10 gramas por semana Você sabe o que é 10 gramas por semana de trembolona? Esse cara que ingeriu e foi lá pra baixo E ele veio pra cima de novo, só eu ouço ele E ele coordena todas as minhas sociais Então a gente não sabe o que acontece Então garanta tudo aqui Ó, seguinte Esse aqui é o pull down Cara, na minha época Era só pull over Na minha época Só pull over Ou era pull over A gente especificava, né? Não sei como é com vocês aí Deixa aqui nos comentários A gente especificava Ó, pull over deitado com halter Ou pull over no cabo Hoje em dia separou, né? Bacana Pull down and pull over Bacana, sensacional, Lloyd Agora é o seguinte A geração Z do treinamento Endeusa Um exercício É que todo mundo começa É isso que me deixa louco Essa manada Mas ele tá fazendo Calma Presta atenção no cansaço dele No pumping dele Presta atenção com isso aí Eu vou retomar isso daí Então ele tá fazendo Um exercício De uma maneira bacana A gente vai explicar Agora, o que acontece Com esse deusamento De um exercício Que fica na moda Que não resolve o problema O pessoal olha Um guru fazendo Cara, eu já fiz isso aqui Já fiz Ah, Maurício, você treina Estou cheio Não sei o que lá Você treina Ó, mano Meu Instagram tá aqui Tá? O vovô aqui Treina há vários anos Mostra a minha rotina de treino Lá nos stories Vai lá ver, velho Você tá aí chorando à toa Tá? Fica tranquilo Faço, mas de uma maneira Coordenada Bacana Tá? É o seguinte O pessoal fica inventando Pra fugir Do sucesso O que vocês querem fugir do sucesso? É difícil É parabéns A esculação é difícil Então o pessoal Fica inventando traquinagem Coisas Pra fugir do que deve ser feito Um trabalho de dorsal Você começa com grandes carros Chefe Não fica inventando coisinha Com o pull down O pull down tá na moda É a geração Z do treinamento Rede social É, não sei Mas é o seguinte O que você vai fazer Se você quer Dorsal é difícil As reclamações Que eu mais recebo É, cara Eu treino certinho Olha que certinho Mas o meu dorsal Não brota É por causa disso Tá? Não quer dizer Que você tem que errar Que tem blá 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 Mas o dorsal é difícil O dorsal Eu tô cansado de falar O dorsal é um treino Volumoso E intenso Mas, Maurício Se o volume é alto A intensidade é baixa É Isso aí Não funciona Com Dorsal Primeiro Lá no Ganha Força e Pé de Manha A maior comunidade do Brasil De treino, dieta Dieta e postura Que tá aqui na descrição E no comentário fixado A gente resolve esse problema Lá não tem essa enganação não Aqui Ele pegou um exercício ruim Pro dorsal Mas fazendo de uma maneira bacana Lembra quando eu falei Do pump dele? Porque isso Olha aqui que sensacional Primeiro Porque esse pump aqui Já mostra que ele tá lá Nos finalmentes do treino Tá suado Tá sensacional É o grande do rock Deu tumé na DC Então, olha só Ele tá lá Ele jamais começaria um treino Com pull down Não preciso de estudo Pra saber que a maior intensidade Cara, você começa O melhor momento do treino É o início pra jogar intensidade Ou Uma técnica de intensificação Ou já começar Com aquele exercício Que exige muito Da postura remada Curvada Quem pensou em remada Curvada aí Ganhou ponto comigo E com o The Rock Né E Você não vai começar Com um negócio desse Aqui ele não tá começando Com um negócio desse Tá E outra Você vai começar Com remada Remada barrateia Uma puxada Puxada fechada Ela não vai começar Com isso daqui Ele não tá começando Com isso daqui Aí Você pega um cara De 102,7 quilos Com 30 anos de treino Pelas costas Começando com isso daqui Pra te enganar Nas redes sociais Pra fazer aquele negócio Bonito, bacana Não, ele faz Ele faz Mas assim Na hora de construir Tô calmo Zezinho Tô calmo Na hora de construir Você vai começar Com os grandes carros Chefes Que eu comentei aqui Mas vamos lá Arrematando aqui comigo Aí o pessoal Inventa um monte De coisa Pessoal A biomecânica Ela é bacana Mas assim Quando a gente Tenta Super detalhar Um negócio Presta atenção Quando a gente Tenta Super Detalhar Um negócio Usando a biomecânica Usando vetores Não funciona Pra musculação Se você quer fazer Um dorsal Hipertrofiar Uma coisa É Ativar Ai, eu tô ativando De acordo com os vetores Outra coisa É hipertrofiar Então Por que ele ganhou ponto Comigo aqui O The Rock Porque é o seguinte O que o pessoal Hoje Faz Olha lá Quando fizer isso aqui Fica em pé Fica em pé Aí quando fizer a negativa Fica deitado que nem ele aqui Porra velho Para com isso Carga Para hipertrofia Não vai permitir Você ficar Boa e fica em pé Bonitinho Agora volta E deita Uh Fica em pé Bonitinho Não vai Não dá Não Carga Para hipertrofia Se for usar isso daqui É isso daqui E lá Finalmente do treino É isso daqui Não mas o vetor Cara Não vai dar diferença Não vai dar diferença Ah mas o vetor Velho Você gosta tanto de estudo Faça um estudo Para ver se isso aí A longo prazo A musculação A longo prazo Vai dar diferença Aí você reduz o peso Nem sabe o que está acontecendo Para ficar Essa taquinagem Sendo que poderia estar usando Com eficiência Velho Aqui tem torque também Velho Aqui tem torque Cara Aqui não teria torque nenhum Velho A polia Imagina a polia Tá vendo a polia Se a polia Tivesse lá Aqui ainda Ainda dá torque Fica de boa Velho Aí fica esse balé Na academia Eu sei que você deve Estar sapateando Aí Estar sapateando Meu Deus do céu Porque Eu sei Velho Eu sei Velho Fica tranquilo Aqui a gente está falando De realidade Tá Artigo Não existe artigo Científico Para tudo Tá E se existir Você tem que jogar a luz Para a realidade Porque o artigo científico Faz uns estudos Do laboratório Lá Porra velho Né Que as vezes não é realidade Porra velho Tá Entendido Que mais Lá no ganha Força de pé de banho A gente resolve A coisa que não tem que ser A gente Tira Essa ilusão De rede social Mano A gente está falando De musculação Treco difícil Para cacete Velho Por isso Por isso Você está levando Tanto bloco Nas suas campanhas Aí O gestor de tráfico Você promete Um quilo De massa muscular Até por mês Isso é uma proposta Uma proposta Indecente Velho Pô Os caras se matam Para ganhar um quilo De massa muscular Não é um quilo De peso Porque o peso Não sabe O que está lá Se é banho Por ano Enfim Beleza pessoal Agora O que a gente vai fazer A gente vai treinar A gente não vai começar Com isso aqui não Vem lá